Boa tarde a todos. Embora saibamos que a violência e o terrorismo existem nas sociedades ocidentais, não apenas nas sociedades ligadas ao islamismo e nas sociedades mais orientais. Achei interessante, pois nós sabemos que pode até no nosso próprio país haver de vez em quando reforcos ou jeitos de terrorismo, como noutros países da Europa. Achei interessante um texto sobre a Al-Qaeda que extraí de Rogério Esbert. E em que ele nos fala, portanto, debate em torno da nova organização espacial e da nova regionalização do mundo, estruturada não pelo fim dos territórios, mas por uma multiterritorialidade que inclui três tipos de espaços, ou seja, territórios zona, territórios rede e aglomerados de exclusão. Portanto, este é o estudo do Rogério Esbert, que vai nos conduzir depois a saber e a perceber o que era e o que é a Al-Qaeda. O exemplo da organização Al-Qaeda ilustra bem esta complexa multiterritorialidade como importante fonte de poder, que pode servir tanto para o terrorismo internacional quanto como meio para mobilização democrática. Ora, debatendo estas propostas em torno da organização do espaço mundial num período de intensas transformações e de desordem política, económica e cultural, como aquele em que vivemos, partimos do princípio que o espaço mundial contemporâneo se organiza multiterritorialmente em torno de três elementos ou manifestações geográficas concomitantes, que são os territórios zona mais tradicionais, prevalecentes na lógica política, especialmente no princípio territorial que rege os Estados-nações. Os territórios rede, maioritariamente na lógica económica das grandes corporações globais e aquilo que denominamos os aglomerados humanos de exclusão, que são os espaços representativos da lógica excludente que relega muitas áreas do planeta a uma espécie de desordem socioespacial. É fundamental destacar que esses três elementos não são mutuamente excludentes, mas integrados num mesmo conjunto de relações socioespaciais, ou seja, compõem efetivamente uma multiterritorialidade ou uma espacialidade complexa, somente apreendida através da justaposição dessas três noções ou da construção de conceitos híbridos como o de território-rede. Portanto, no final, a organização terrorista Alcaeda será utilizada para exemplificar essa nova desordem socioespacial, na medida em que conjuga um vasto território-rede global alicerçado em células flexíveis de base local e o apoio da territorialidade mais tradicional de alguns Estados-nações, ao mesmo tempo em que busca adeptos entre os aglomerados de excluídos em áreas desoladas como o interior do Afeganistão. E, portanto, continuando a pesquisa baseada na obra deste autor, poderemos ainda aprender alguma coisa sobre a multiterritorialidade da organização Alcaeda. Portanto, grande parte da eficácia da organização terrorista Alcaeda, pelo menos até aos atentados de 11 de setembro, deve-se ao facto dela saber usufruir ao mesmo tempo da multiterritorialidade, em geral, privilégio das elites planetárias, das quais Bin Laden fazia parte, e dos múltiplos territórios, ou formas de territorialidade vigentes na atualidade. É muito conhecida a agilidade com que estes grupos mobilizam seus membros através de células espalhadas por quase todo o mundo, ativadas e desativadas, com uma facilidade surpreendente. Parte desta agilidade deve-se ao acesso às redes técnico-informacionais, contemporâneas e aos investimentos mantidos pelo grupo, especialmente em setores ilegais da economia. Outro fator, igualmente, é a atualização, a utilização de espaços não específicos, como residências em meio a bairros de classe média em grandes cidades, e a multifuncionalidade das células que podem ficar desativadas durante muito tempo ou ser ativadas somente para arrecadação de fundos ou para atividades pacifistas. Algumas características centrais da atuação da Al-Qaeda demonstram bem como ela incorpora traços muito atuais da territorialidade, além da flexibilidade e da multifuncionalidade acima aludidas. Sabe-se que nunca, como hoje, o território incorporou uma dimensão simbólica, os atentados terroristas atingindo altos, não exatamente militares, mas carregados de simbolismo, frente ao poderio norte-americano ou para outros, ocidental. É uma clara evidência de que importa cada vez mais o espaço enquanto representação, comportador de significados como referência simbólica, o espaço das torres gêmeas do World Trade Center, prédio mais alto de Nova Iorque de certo modo vista como a capital económica do mundo e o prédio monumental do Pentágono, sede dita invilável do comando do maior circuito de poder político-militar do planeta, falam por si. Outra característica contemporânea muito evidente na construção da territorialidade é o domínio dos territórios-rede que permitem muito maior mobilidade e flexibilidade, onde o controle sobre as pessoas se dá muito mais pelo controle de pontos estratégicos que conectam redes do que pelo domínio de grandes áreas ou zonas, como é a lógica dominante do poder estatal. A Al-Qaeda tem como estrutura básica células ancoradas em pontos-chave em diversos países do mundo da América do Sul às Filipinas. Não é sua preocupação o comando de áreas contínuas, embora ela utilize o apoio logístico de alguns Estados-nações comprometidos, aberta ou veladamente com os seus propósitos. É interessante notar que mesmo estes países são quase sempre países de territorialidade instável e pouco sólida como a Somália dividida em pelo menos três unidades políticas, o Sudão com a mais longa guerra separatista da África e o Afeganistão, exatamente os três países que acolheram Osama Bin Laden após a sua saída da Arábia Saudita. Algumas evidências da importância da estruturação em rede para Al-Qaeda está na mobilização física de milhares de jovens de todo o mundo que afluíam ao Afeganistão e na utilização dos circuitos do capital internacional, comercial e financeiro, das redes ilegais de comercialização de diamantes em Serra Leoa, de lavagem de dinheiro na Irlanda e na Suíça, aos investimentos nas bolsas de valores. Dados divulgados pela CIA previam em 250 milhões de dólares a fortuna de Bin Laden e em 3 bilhões o movimento da rede financeira cujos lucros sustentariam as ações do grupo envolvendo ações de voluntários ricos de vários países e diversos governos estatais. Portanto, A rede terrorista faz uso também das articulações possíveis entre múltiplas escalas, múltiplos territórios. Temos então não uma dinâmica do terror desterritorializada por aparentemente não dispor de bases fixas e de continuidade física para a sua construção, como querem alguns. Tratam-se de organizações muito bem estruturadas com uma estratégia territorial bem montada em termos de um território rede, mas que de modo algum funcionam alheias às outras formas de organização territorial, ora-se conjugando com estados nações, ora-se com poderes locais, ora-se com redes globais. Apesar de móvel relativamente fluido, descentralizado e especialmente fragmentado, o terrorismo internacional dispõe de uma articulação complexa e multiescalar que aciona vários tipos de recursos territoriais, desde a base física ou natural como a que dispõem os seguidores, divinoada no Afeganistão até às redes técnicas mais sofisticadas da globalização. No exemplo da Al-Qaeda podemos acrescentar o do próprio Afeganistão dos Talibãs, tratado quase sempre como um exemplo de territorialismo ou de território fechado, fechado, voltado para dentro e unificado em torno de uma identidade cultural muito arraigada, totalmente alheio às redes da globalização. O Afeganistão Talibã era, na verdade, muito mais complexo. Primeiro, porque o seu território nunca correspondeu à identidade étnica e à religiosa fechada que muitos lhe atribuiam. As dificuldades do recente acordo de paz mostraram a diversidade étnica do país e a multiplicidade dos interesses em jogo. É verdade que os Talibãs tentaram impor a sua visão de mundo ou do mundo faltada na ortodoxia muçulmana para todos os habitantes do país. Mas mesmo no seu auge o movimento não abriu mão completamente de conexões com redes de escalas muito mais amplas como o do tráfico de drogas. O país é um dos maiores produtores mundiais de ópio, do tráfico de armas e do próprio terrorismo internacional, como acabamos de ver através da Al-Qaeda e do refugio dado a seu líder Osama Bin Laden. Percebe-se claramente assim como é na conexão entre territórios de zona no caso do Estado Afegão territórios redes circuitos do narcotráfico do tráfico de armas e do terrorismo internacional e aglomerados de exclusão a maior parte da população afegana em miséria algo fácil para a ideologia talibã e as redes ilegais da economia e o espaço geográfico efetivamente se manifesta. separando estas três noções ou elementos do espaço o fundamental é mostrar os elos que as unem as suas sobreposições e conexões seja em termos horizontais numa mesma escala seja em profundidade ou verticalmente no sentido das múltiplas escalas conectadas em que eles ocorrem. e portanto muita haveria para dizer sobre estes parâmetros que nos dão uma ideia muito específica sobre terrorismo ou sobre a lógica territorial do terror portanto que hoje poderemos afirmar que o poder pode estar nas mãos de quem é capaz de julgar com essas múltiplas escalas do local ao regional ao nacional e ao global quanto mais presos ficarmos a um território ou a um dos três elementos do espaço e a uma escala específicos mais estaremos sujeitos a perder o poder de controlar fenómenos e ações portanto o poder está sempre nas mãos de quem souber julgar com múltiplas escalas do local ao regional ao nacional e ao global este assunto é demasiado interessante mas quem quiser pode aprofundá-lo lendo a obra de Rogério Esbert que fala da multiterritorialidade do mundo e do exemplo da Al-Qaeda portanto também quem quiser aprofundar poderá em variadíssimos livros saber alguma coisa sobre os talibãs portanto cuja tradição ou tradução será estudantes portanto que é no seu conjunto um movimento fundamentalista e nacionalista islâmico que se difundiu no Paquistão e sobretudo no Afeganistão a partir de 1994 e que governou cerca de três quartos do Afeganistão entre 1996 e 2001 apesar de seu governo ter sido reconhecido por apenas três países que foram os Emirados Árabes Unidos a Arábia Saudita e o Paquistão portanto os seus membros mais influentes eram os ulemás ou teólogos nas suas vilas natais também será importante explicar o que é a Sharia a Sharia é o direito islâmico e em várias sociedades islâmicas ao contrário do que acontece na maioria das sociedades ocidentais não há separação entre a religião e o direito todas as leis sendo fundamentadas na religião e baseadas nas escrituras sagradas ou nas opiniões de líderes religiosos e portanto aqui fico hoje com um pedacinho de conhecimento ou dando conhecimento destes movimentos que têm agora sido mais falados devido ao nascimento há seis anos do Daesh Kappa um tal braço afegão do autoproclamado Estado Islâmico que parece que é feito de dissidentes ou que se formou a partir de dissidentes da Al-Qaeda e das facções mais extremistas dos talibãs parece que começaram por ser recrutados a partir da Síria para onde foram lutar vindos de países como o Afeganistão e desde 2016 que o Daesh Kappa tem reivindicado ataques efetivamente contra os talibã e a população afegã em locais como mesquitas ou hospitais segundo as notícias que se vão ouvindo através dos mídias e por hoje é tudo aqui fico para uma nova recenha de conhecimentos sobre outros tópicos para um próximo programa uma nova live que penso seja em breve boa tarde a todos e leiam portanto obras sobre estes assuntos para ficarem mais atualizados e não esqueçam o nome do chugelio esber boa tarde a todos